Nós estamos nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, e hoje nós vamos no SeaWorld! E como eu estava falando, aqui tem as melhores montanhas russas e elas tem essa relação com o mar. Então, tem uma que estimula um nado, uma raia, tem uma que estimula um surfista. E eu vou gravar tudo com isso aqui, gravando inclusive o meu rosto, e a Lígia tem uma, inclusive, além desse carrinho. Estamos chegando na primeira montanha-russa, a Kraken, a Kraken, que já é ali relacionada à mar, né? Não é um animal, mas é oceano, cobra, é um polvo gigante, é, mas o que importa é que é uma montanha-russa gigantesca, e vamos lá! E aí, os pés soltam um pouco maluco! Porra, aquela vecina lá é de enlouquecer, olha! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, bora! Ai, ai, ai! Puta que pariu! Não olha pra baixo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, puta que pariu! E aí, meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu! Ih! Uh! Acabei de sair da Kraken pela segunda vez. Aliás, porque pra fazer o vídeo que vocês viram aí, eu pretendia, eu gravei esse que vocês viram e eu pretendia, eu fui na cadeira da frente. E aí sim, eu pretendia ir com ela na cabeça pra vocês verem o caminho, mas não pode. E ainda bem que não deixaram, porque sem dúvida eu teria caído. Então, acabou que eu fiquei devendo, mas acabou que eu fui todas as vezes por conta de vocês. E fui na cadeira da frente, sofri, babei no brinquedo. Olha ela aí. Babei no brinquedo. Espero que vocês estejam curtindo, deixa um likezinho aí e vamos pra mais uma. Fala você. Tô corrente mesmo. Ok. 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 Meu Deus. Meu Deus. Pô, que ideia. Ai, caralho. Eu vou soltar não. Eu ia filmar, não vou não. Não, não dá pra uma olhada pra baixo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Não, não dá pra uma olhada pra lá. É isso, a raiva! Meu Deus! Estou acionando! Acabou? Já vou me dar. Teve uma hora que meu olho entrou pra dentro do crânio. Tava pra cima. Eu não sei como é que é no vídeo se vai dar certo isso. A câmera fica rodando no vídeo. Não sei se é a melhor das ideias. Não soltei o braço nem a pau. Só filmou o rosto. Não mostrei caminho, não. Vamos ter que ir de novo. Dali. Vamos experimentar aqui. O cachorro quente dele costuma ser só pão de salsicha, né? Pão de missa, na real. Agora a gente até tá encontrando uns com queijo, carne. Vou morder a parte com queijo. É bom! Tem algo italiano. Deve ser um molho de tomate. Acho que é um molho de tomate. Mas é bom. Tem uma batatinha com tipo uma páprica. Que é bem boa também. Beleza, nós vamos pra mais uma Monterrosse agora. Essa aqui atrás. Que é a Mako. Ela simula o nado de um tubarão. E... Não sei. Enfim, eu tô com medo. E ela prende só na perna. Esse é o ponto. Isso que é um pouco assustador. Mas nós vamos lá. Vamos lá agora. Ai, que merda! Uh, o que é isso? Quem gostar? Ela tá perto de garota. Quem gostar? Puta que pariu! Caralho! Um pouco assustador. Vai tomar no cu! O povo tá me levantando a mão? Meu Deus do céu! Ai! Ai! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Ai caralho! É um tubarão! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Ele só me desce! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Você tá bem? Na boa! Aaaaaah! Eu não consigo soltar não, não consigo soltar Não vai dar pra gravar, não vai dar Eu não solto, eu não solto Ai, sobe e desce, filho da puta Ai, slick, parece um slick Vai pegar, vai pegar Eu só senti minha alma indo embora e ela nunca mais voltou Ai, meu Deus do céu Ai, saímos do brinquedo E essa foi a experiência Mas realmente o diretor não abriu zero não Ai, mas todo brinquedo Eu me lasco um pouquinho Todo brinquedo saiu quase tonto Quase enjoado Não sei Não sou muito bom com isso não, nunca fui não Ok, então estamos encerrando Este dia, este vídeo aqui no SeaWorld Muito gostoso, né? Muito! Gostoso e ela foi Eu fui em seis, não tem as coisas Pois é Aliás, seis vezes Cinco diferentes É, a gente repetiu algumas, vocês viram aí Vocês viram uma vez só, né? Mas vocês viram as edições E esse vídeo, essa série não acaba agora Vamos andar um pouquinho por causa dessa música Essa série não acaba agora Porque amanhã eu tô indo num outro parque do Grupo Busch Gardens O Parque Busch Gardens Mas semana que vem sai esse outro vídeo pra vocês Demorou? Então eu espero que vocês tenham curtido Deixa um like aí E talvez na minha cara tenha outro vídeo sugerido Clica nele A gente se vê lá Talvez seja o do outro parque É nóis Tchau